Terça-feira, a PRF realizou duas apreensões de maconha ali na BR-262, hein? Em ambos os casos, o nervosismo dos condutores acabou sendo primordial para que os policiais desconfiassem da ação, da situação, e conseguissem então chegar até esse montão de maconha. Israel, vem! Uma mulher de 26 anos, condutora deste veículo com placas de Botucatu, no interior do estado de São Paulo, foi presa por tráfico de drogas na tarde de terça-feira na BR-262, em Água Clara. Dentro do carro, 267,8 kg de maconha. De acordo com o inspetor Fagundes, a mulher acabou confessando que iria receber pelo serviço o próprio veículo. Bom, Israel, conforme foi apurado pela equipe, ela se deslocou com o carro até Bela Vista e aí ela entregou o carro para uma pessoa desconhecida, ela não soube informar quem que era. E aí essa pessoa foi, preparou o carro, colocou toda a maconha no interior do veículo, depois essa pessoa pegou ela, levou ela até uma estrada de terra e ela pegou o carro preparado. Ela vinha passando pelos postos da PRF com o serviço de batedor. Ela informou isso aí, que aí é o destino final da droga, e ela não soube informar quem que era, o batedor que ia dizer para ela. E como recompensa, ela ganharia o veículo. O inspetor relata que no momento em que foi abordada, o nervosismo acabou entregando o tráfico. Com certeza, nessa abordagem especificamente, quando abordou ela, ela já abaixou a cabeça e já informou que no interior do veículo estava com essa grande quantidade de drogas. Ela já sabia que tinha perdido no caso. Horas depois, uma nova apreensão de maconha. 58 quilos do entorpecente. O destino, Uberlândia. Pelo serviço, o homem receberia 5 mil reais. Mas o desenrolar dessa história é que chama a atenção. E a situação, conforme ele informou, ele conheceu um motorista de Uber. E esse motorista de Uber fez a proposta para ele ir até Campo Grande, carregar o veículo e levar até Uberlândia. E aí, nessa situação, ele foi lá, carregou o veículo, recebeu a quantia de 450 reais, que era para alocar o veículo. Só que aí, no fim, acabou caindo ali na base de água clara. A droga estava escondida no assoalho, nas portas e no porta-malas do veículo, totalizando quase 58 quilos de maconha que seriam entregues em Uberlândia. No início da abordagem, que a gente falou na primeira ali, o próprio usuário já denunciou. Porque ele, quando foi parar, já parou mais distante, apresentou nervosismo e tremor excessivo. Aí a equipe aprofundou nas buscas. E aí, isso encontrou oculta, atrás dos bancos traseiros, dianteiros, sob o carpete. E no local onde estaria o estepe, ele estava localizada a droga. O total de 57,250. E aí, o label. E aí, o label. Obrigado.